E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje traço aqui galera, mais um vídeo de calma, mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Robrocles mano, e hoje galera, estou aqui num jogo do Roblox chamado mano The Apartment E bom galera, hoje a gente vai ver qual é a desse jogo mano, dizem que é um dos jogos mais assustadores do Roblox Então mano, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E deixa o like de novo e também aí envia pra um amigo E bom galera, aqui esse jogo não é tão conhecido mano, por vocês eu acredito né E bom, vamos que vamos velho, vamos que vamos, a gente já tem uma portinha aqui mano, um mano A gente tem como descer? Não, não tem como descer, ah peraí que a gente passa, mas a gente não passa pro outro lado, beleza Bom, a gente tem um um aqui, vamos subindo, vamos subindo aqui, porque é a única coisa que a gente pode fazer A gente tem um dois, tá, vamos ver aqui nesse um, aqui provavelmente é o dois né Bom, vamos ver aqui galera, o que que pode fazer velho, eu acredito Eita mano, a luz apagou velho, a luz apagou Tá, vamos continuar aqui caminhando, caminhando e as luzes estão apagando Beleza, até rima mano, até rima Vamos continuar aqui E eu acredito galera, que aqui vai ter o bichão velho, eu acredito que já vai ter o bichão aqui Aqui a luz não apagou velho, e o pior é que não tem como correr mano, é só essa velocidadezinha aqui de nada velho Mas vamos que vamos, eita, que isso Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, tem alguém tossindo Que isso, que isso, é onde, é onde, é onde, é onde, é onde Eita, 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 o coronga mano, o corongão Eita, que que é isso, calma aí, vamos procurar É onde isso aí, será que se eu passar por ali de novo, vai tossir de novo Será, 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 vamos ver, vamos ver Eu espero, ah mano, acho que não É, eu acho que não, eu acreditava que sim Eu acreditava que sim Mas vamos que vamos passando por aqui Vamos ver qual que é a onda Ah, não tem nada por aqui velho, não tem nada Por enquanto, a gente não tá achando nada E ali já vai ser o 2 de novo Hein mano, ali já vai ser a escada por 3 Eu acredito que Quanto mais eu suba de escada Mais, mais coisas vai acontecer Aqui tem uma luz amarela hein velho Quer dizer, eita mano, parece que faz uma carinha essas luzes Que isso, pouco iluminado esse lugar hein velho Tá pouco iluminado Tá, até agora não tem nada aqui galera Olha isso mano, que tenso mano Muito, muito, muito tenso Eita, aqui ó, é aqui ó É aqui ó, eu escutei, eu escutei mano Eu juro que eu escutei gente Eu juro pra vocês que eu escutei uma batida na porta Mano, e tava daquela porta ali hein Será que o bichão vai tá aqui velho Eu espero que não velho Mó começou ainda E já tá desse jeito velho Imagina mais lá pra frente Eita, 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 eita Que isso? Que isso? Que isso, que isso, que isso, que isso? Nossa mano, pera aí, pera aí Calma aí, muita hora nessa calma Muita calma nessa hora mano Muita hora nessa calma Muita calma nessa hora Vamos ter paciência meus amigos Porque, que isso mano Que isso, que isso, que isso Tá mano, calma Apagou velho, apagou Apagou, apagou, apagou Ainda bem que tem a luz ali amarelinha velho Não é de LED, mas serve né Que isso velho Vamos trocar essa luz aí Porque amarelo gasta mais energia Pô, e ilumina menos Vamos que vamos velho Tá aqui Já tem o 4 Mas vamos pro 4 velho Vamos com, eita Aí eu tô entendendo o recado Eu tô entendendo o recado Ai, que que é isso? Que isso, que que é isso? Que isso velho Mano do céu Vai tá aqui Que isso velho Eu vi um bicho aqui Eu juro que eu vi Eu vi mano Eu vi o bichão Que isso Ele vai tá ali de novo Eu tenho certeza Eu tenho certeza Quase certeza absoluta Que ele vai tá ali Vai tá piscando Quando eu chegar aqui Quando eu chegar Que isso Que isso Que isso rapaz Calma cara Não me assusta assim não Vai tá aqui o bicho Ah velho Que isso Ele tá aqui Mano do céu Acabamos Acabamos por aqui Acabamos andar 4 por aqui Eita, eita, eita Que isso Passou ele pra cima Passou pra andar Passou por andar 5 Mano do céu E eu achando que tava suave Ah mano Pior Tô com medo dele tá camperando aqui Mano do céu Mano do céu Deixa eu ver aqui Mano, vou colocar o pé aqui Pior que tá tudo escuro Aí você azeda pro meu lado Tá tudo escuro ali Que isso Vai tá Eita, eita, eita Eita, eita Que isso, que isso, que isso Que isso, que isso Meu pai amado Que negócio é esse Meu bom Calma aí galera Vai tá aqui Eu tenho quase certeza Virei aqui Ali ó Ali, 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 ali Olha ali Que isso Calma aí Eu tô dando zoom Tô dando zoom pra vocês verem Que isso, que isso Vamos abordar o cara Que isso, que isso O cara tá pirando ali Calma aí Vamos ver o que ele tá fazendo Vou ficar observando Ah, ele tá tentando entrar no apartamento Olha isso O bichão tá maluco Vou aproximar mais perto Eita, apagou tudo E o bichão sumiu E o bichão sumiu O bichão sumiu Vou pra luz Eu vou pra luz Que isso, mano Olha isso Meu Deus Não tem mais andar pra cima Ah não Tem sim Tem sim Olha ali no fim do corredor Quem vai tá Eu tenho quase certeza Ele vai passar ali Eu tenho quase certeza Ele vai passar pra lá Ele vai passar andando Eu tenho quase certeza Eu tenho quase certeza Mano Ele vai entrar no andar 6 Ai, ai Que isso Que isso, que isso Tem alguém tipo correndo Que isso Calma aí Eita, mano Do céu Velho Do céu Que jogo é esse, meus amigos Que jogo é esse, velho Eu não aguento isso Tem alguém pra cá O que que aconteceu Descer Ih, a porta tá trancada Eu não consigo mais descer, hein, mano Pro spawn eu não volto Eita, galera Olha isso daqui Acho que é por aqui Que a gente vai Nossa, mano Olha isso Olha isso, galera Olha isso Ih, deixa eu ver se tem como subir Não tem como subir, galera Ou seja, a gente tem que encarar Cada andar, mano Eu vou entrar nisso daqui Só, mano Aqui, por favor, gente Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito, mano Olha o que eu tenho que passar Aqui, velho Olha isso Vai vir mais vozes Que eu tenho, eu tô ligado Esse andar aqui já tá Eita, eita Meu garoto Esse também tá quebrando Pro meu lado, né Será, velho Eu vou fazer assim, ó Eu vou chegar bem nessa Na ponta Se tiver algo Eita, eita Tem ali Tem ali Eu consigo ver Eita, gente Olha isso, mano Que que é isso Que bizarro Que bizarro, mano Que bizarro Que bizarro Eita, 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 eita Eita, bicho Eita, bicho Calma aí É sempre assim, galera A gente quando vai fazer Essa travessia daqui pra cá É as vozes Depois vai vir Algum bichão Com certeza vai aparecer o bichão Eita, eita Aqui continua, velho Aqui continua Eita, de novo O som de corrida, ó De novo o som de corrida Isso Tá, o bichão Não apareceu ainda, mano O bichão Parece que ficou por aqui, galera Acho que ele vai passar por ali Tenho quase certeza Ele vai passar Será? Eita Calma aí Isso, mano Não tá dando, velho Não tá dando Juro pra vocês, velho Eu queria continuar, velho Mas é muito difícil isso, velho É muito, muito, muito difícil, mano Muito difícil Vamos continuar aqui Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Vamos que vamos Porque, mano Aqui a gente não pode parar, velho A gente não pode parar, velho A gente não pode parar Vamos que vamos Ah, vai ter o bicho ali Vai ter certeza A porta tá aberta Puts, grila A porta tá aberta, velho A porta se abriu O que será que vai ter ali, velho Não acredito nisso Não acredito nisso O bichão vai tá aqui O bichão vai tá aqui, velho Calma aí Olá Tem alguém aí Vai sair do armário Vai sair do armário Mano, do céu Nem tá entrando Que isso Tá Tem alguma coisa aqui Ah, mas nem lascando Que eu vou entrar aí dentro Nem lascando Que eu vou entrar aí dentro, meu parceiro Eu vou voltar Essa porta aqui Que ele queria entrar E tava aberta, hein Essa porta aqui Ele queria entrar No andar de baixo Não Dois andares abaixo Que foi o quatro Não Foi o cinco Foi o cinco, velho Ele queria entrar aí Pelo cinco, velho E daí É, mano Ele queria entrar aí Pelo cinco Daí Ele tava tentando abrir Ele não conseguiu Ele veio aqui pro sexto andar E conseguiu, velho Ou foi o quatro Foi o quatro Se eu vou pro set Ah, não Foi o cinco Esse aqui é o sétimo Eita, bicho Agora eu tenho que descer Agora eu tenho que descer É isso mesmo Não E agora Como é que eu passo Eita Eu tenho que ir lá Nossa, mano Eu tenho que ir lá Não vai ter como Eu vou ter que passar Por lá de novo E é isso aí, mano É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí, mano Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, mano Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu vou ter que voltar ali, mano Logo Mano, pior que agora Já tá de noite, velho Já tá de noite Ai, mano Eu vou ter que entrar aqui dentro Eita, velho É Jet out, mano Que isso, cara Você tá bem, tio O que que tem aqui no espelho? Não tem nada? E aí, mano E aí Como é que fica? E aí, velho Como é que fica? Como é que fica o Paranauê? Como é que fica O Paranauê, velho Como é que fica o Paranauê? Será que eu tinha que chegar? Eita, eita E aí Que isso? O bichão passou correndo, velho Não acredito nisso Mano do céu Mano do céu Mano do céu Mano do céu Não dá, gente Não dá, velho Olha o que eu tenho que fazer, velho Olha o que eu tenho que fazer Sem condições Sem condições E o bichão vai tá ali Que eu tô ligado, velho O bichão vai tá ali Ei, meu Deus Eu sabia, velho Que eu tinha que entrar no banheiro Pra depois Nossa, mano Não acredito nisso Eu não coloco fé, velho Tamo no oitavo andar, gente Vai pra oitavo andar E continua bloqueado, velho Será que a gente tem que descer? Será que a gente tem que descer? Tá, mano Não sei o que a gente tem que fazer aqui, galera Não sei, velho Duro pra vocês E bom Como já tá meio longo esse vídeo aqui Eu vou deixar, velho Pra fazer uma parte 2 Tranquilão? Eu vou deixar pra fazer uma parte 2 Se vocês gostarem bastante desse vídeo Então Se vocês querem que eu faça uma parte 2 Continuando a andar 7 pra cima Meus amigos Comenta aqui embaixo Que eu vou continuar Então Muito obrigado por assistir até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui E tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.